Olá pessoal, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Marcos Barbosa e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Microsoft Endpoint Manager em português. Assim como fizemos nas sessões anteriores, eu e os meus colegas apresentaremos temas relacionados ao Microsoft Endpoint Manager, sempre em português. E para hoje trouxemos a parte 2 do tema gestão de dispositivos Windows através do MDE. Antes de iniciar a sessão de hoje, gostaria aqui de apresentar os palestrantes. Então hoje a gente tem a Tânia Lima, que é gerente de produto do time de Customer Experience do Microsoft Endpoint Manager. Temos também o Valdemar Carvalho, que é Technical Specialist do time de pré-vendas. A Fernanda Cisdando, que é engenheira de escalação do time de Fast Track. E eu, Marcos Barbosa, que sou Customer Engineer de Modern Work. Antes de começarmos, gostaria de lembrá-los que as nossas sessões anteriores, onde tratamos os temas de Windows AutoPilot, tipos de aplicativos e seu gerenciamento, proteção de aplicativos e acesso condicional, e gestão de dispositivos Windows parte 1, estão disponíveis no nosso canal de Windows IT Pro no YouTube. Em breve, colocaremos o link aqui no chat, para que vocês possam ter acesso. Então, essa sessão, após o término, também será feito o upload para esse canal, assim como as outras. Então, vocês podem acessar e consultar. Hoje daremos sequência à série de sessões com foco em gerenciamento, manutenção e segurança do Windows com o Microsoft Endpoint Manager. Sempre mantendo o foco em Cloud ONG, ou seja, sem dependências do mundo on-premise. Como sempre, será uma sessão com muitas demos, então peço que aproveitem a oportunidade e tragam as suas dúvidas para que possamos ajudá-los. Essa é a nossa agenda de hoje, onde falaremos sobre gestão de atualizações. Então, trataremos os tipos de atualizações disponíveis para o Windows. Windows Update for Business. Relatório de conformidade. E, na sequência, também trataremos sobre o Endpoint Analytics, que é um recurso que traz insights fantásticos sobre o ambiente de vocês, o ambiente dos clientes. Trataremos alguns recursos novos, que foram recentemente anunciados dentro do tema de ajuda remota. Além dos recursos de coleta de diagnóstico, localização de dispositivos, e, lógico, uma sessão, um tempo ali, né, reservado para Q&A, Q&A. Mas, sinta-se à vontade para já irem postando suas perguntas aqui no chat, na nossa live. Então, se quiserem guardar para o final também, tudo bem, mas se quiserem já mandar as perguntas, nosso time de especialistas está aqui para ir respondendo para vocês. Para começar, eu vou, então, iniciar o tema sobre gestão de atualizações. Antes de a gente adentrar o tema de gestão de atualizações do Windows, eu gostaria de retomar alguns conceitos. O primeiro deles é o Windows como serviço, ou o Windows as a service. O Windows as a service é um conceito que a gente lançou junto com o Windows 10, e o propósito dele é realmente manter o sistema operacional do cliente, do Windows cliente, né, do Windows cliente, sempre atualizado. Então, ao contrário do que a gente fazia nas edições anteriores de Windows cliente, com o XP, o 7, onde a gente dava um suporte de 10 anos, e aí, então, a cada 10 anos a gente lançava um sistema operacional novo, a ideia do Windows as a service é realmente a gente trazer uma grande evolução a cada seis meses, no caso do Windows 10. Então, dentro do conceito de Windows como serviço, a gente tem os canais de manutenção. Os canais de manutenção, então, são... A gente pode pensar neles como a fonte das atualizações, né. Então, falando ainda sobre o Windows 10, a gente tem o Windows Insider, temos o canal de manutenção semestral e o canal de manutenção de longo prazo, o LTSC. O Windows Insider é realmente para os clientes que estão interessados em receber as versões de Windows antes delas serem liberadas para o público em geral. O canal de manutenção semestral é o canal apropriado para a maior parte dos clientes, então, os cenários produtivos é o canal mais utilizado, principalmente para o usuário ali, o cenário de produtividade, né, com o Office e acesso à internet. E o canal de manutenção de longo prazo, que são para equipamentos especializados e não para um uso mais comum. Outro ponto que é importante a gente relembrar são os tipos de atualização que a gente tem no Windows, né. Então, nós temos as atualizações de recursos, que anteriormente a gente se referia a elas como upgrades, ou até atualmente ainda muita gente se refere com atualizações de builds, são as atualizações onde efetivamente a gente traz atualizações, traz recursos novos, né, que foram incorporados ali ao sistema operacional, e essas atualizações eram liberadas, então, semestralmente, falando de Windows 10. Além disso, nós temos as atualizações de qualidade, que são as atualizações, que trazem ali correções de bugs, melhorias de segurança, e são lançadas mensalmente, né, no famoso Bad Tuesday, né, ou a segunda, terça-feira de cada mês. E, por último, as atualizações não adiáveis, que são as atualizações de definição de Antimalware e Antispyware, né. Dentro dessas categorias, a gente tem uma diferenciação sobre o período máximo de adiamento, né. Então, quando a gente fala de atualizações de recursos, é possível adiar a atualização de uma versão nova de recurso do Windows por até 365 dias, as atualizações de qualidade por 30 dias, e as atualizações, como o próprio nome diz, né, não adiáveis, não podem ser adiáveis, porque realmente são atualizações mais críticas, né. Então, são atualizações, por exemplo, de assinatura do Defender. E a gente lançou, né, no final do ano passado o Windows 11, então é importante agora a gente entender o que muda com o lançamento do Windows 11, inclusive para o Windows 10, tá. Então, no Windows 10, a gente tinha duas atualizações de recurso, né, por ano. No Windows 11, a gente tem apenas uma atualização de recurso, inclusive isso agora foi incorporado para o Windows 10 também, tá. Então, o 21H2 foi a última versão que a gente acabou lançando, né, duas versões no mesmo ano. Então, esse ano a gente vai ter só uma versão de Windows 10 também, ser lançada, né, só uma atualização de recursos. Então, essa regra, a partir de agora, vale para os dois sistemas operacionais. Com relação às atualizações de qualidade, né, elas continuam atuando da mesma forma, então, continuam sendo atualizações cumulativas e mensais. Sobre o ciclo de vida de suporte, quando a gente fala das edições Home e Pro, 18 meses era o que a gente tinha para o Windows 10 e agora são 24 meses para o Windows 11. E para as edições Enterprise e Education, a gente tinha uma diferença ali, dependendo do semestre, né, onde já era lançado. Então, no primeiro semestre, a gente dava suporte ali de 18 meses e no segundo semestre, de 30 meses. Para o Windows 11, a gente adotou ali um valor único, né, para esse período de suporte, que é apenas de, na verdade, é mais, né, do que era para o Windows 10, que são 36 meses. E aí, sempre um lembrete, né, importante começar já a pensar nas migrações do Windows 10 para o 11, porque o Windows 10 tem suporte até outubro de 2025. E o que é que muda também em relação aos canais de manutenção, né? Então, como eu falei, a gente tinha ali com o Windows 10, o Windows Insider, o canal de manutenção semestral, o SAC e o LTSC. Com o Windows 11, o canal semestral foi substituído pelo canal de disponibilidade geral. Vocês vão observar esse nome novo já no Tune, né, no Microsoft Endpoint Manager, mas algumas documentações nossas ainda se referem ao nome antigo, isso deve ser atualizado aí aos poucos, tá? Então, o canal de disponibilidade geral é o novo, é o que substitui a ideia do canal semestral e, claro, com uma grande diferença. Aqui a gente está falando de uma atualização de Feature Update por ano e não mais duas vezes por ano. Agora, antes de entrar nos temas, nas Features em si, né, em relação às atualizações do Windows, como que a gente implementa, né, essas atualizações ou faz o gerenciamento dessas atualizações utilizando o Microsoft Endpoint Manager. Então, basicamente, a gente se apoia na ideia do Windows Update for Business, que é configurar o client, configurar o Windows, para que ele busque as atualizações do próprio Windows Update, mas de uma forma gerenciada. Então, vocês vão definir aqui como vocês gostariam que o dispositivo seja atualizado. A gente vai quebrar, vai dividir nesse grupo de dispositivos em anéis. Vai ter ali o grupo de piloto, de onda 1, onda 2, onda 3, o grupo de insider, né, se for algo que vocês realmente desejam utilizar. E o Intune faz, então, a atribuição da política e depois o dispositivo busca essa atualização no próprio Windows Update. O ponto importante que a gente vai ver aqui nas demonstrações é que para que tudo isso funcione de forma adequada, a gente precisa habilitar a telemetria, no mínimo ali no nível chamado ali de necessário, tá? Vamos lá. Vamos começar a falar dos recursos que a gente tem para gerenciamento de atualizações. O primeiro deles são as políticas de anéis de atualização. Essa é a forma que a gente vai utilizar para fazer as atualizações de qualidade. Então, alguns pré-requisitos, né, então, Windows 10 desde a versão 16.07, e a gente precisa ter a telemetria ligada com a configuração mínima de necessário. E aqui, as versões de Windows 10 e Windows 11 suportam, né, então, Pro, Enterprise, versão Steam, que é o que é utilizado para o Surface Hub, e o Holographic for Business. Então, essa vai ser a nossa primeira demo. Aqui no Endpoint Manager, na parte de Windows, a gente vai criar um anel de atualização. Vocês podem ver que aqui eu já tenho cinco anéis, né, então, criado aqui é onda 1, 2, 3, onda 4 e o Insider. Vou mostrar para vocês a configuração deles. O Insider, então, ele está aplicado para três dispositivos e um usuário. E aqui algumas configurações comuns, que eu vou mostrar para o Insider, para o Ringed Insider, mas poderiam estar aplicados para outros. A gente pode habilitar as atualizações de produtos da Microsoft, né, então, atualizar outros produtos, além do próprio sistema operacional, os drivers. Aqui eu decido se eu vou fazer um adiamento da atualização de qualidade e da atualização de recurso. Se eu desejo fazer uma atualização para o Windows 11. E demais configurações, como, por exemplo, período de desinstalação de uma atualização de recurso. Se eu quero habilitar o Insider, que nesse caso a gente está habilitado, e está habilitado para o canal beta. E também como vai ser a experiência do usuário, né, nesse caso, como é para o Ringed Insider, a gente realmente está instalando e reinicializando sem nenhum controle do usuário. Então, aqui a gente consegue configurar realmente toda a experiência de atualização que o usuário vai ter. Inclusive, a parte de notificação e de limites, né, de datas-limites, de deadlines ali, para que o dispositivo seja atualizado e reiniciado. A gente pode, então, depois de aplicar, configurado a política, né, verificar o status dos dispositivos. Aqui, como a gente fez algumas atualizações, então, todos os dispositivos estão com status pendentes. E, realmente, aí ele vai ter um tempo para processar as alterações que foram realizadas. E, agora, vou mostrar para vocês mais um canal. Mais um anel, né, que aí, na verdade, é o anel de onda 1. Então, vamos pensar assim. Primeiro, é realmente o grupo de teste que vai receber, vai fazer parte ali do Insider e vai receber uma versão ainda que não está pronta para o público em geral, uma versão de teste. E, agora, aqui é um cenário já de produção. Então, também vou permitir atualizações de produto, vou permitir atualizações de drivers, mas já vou configurar um adiamento de atualização de qualidade. Para os demais itens, como vocês podem ver, não estou habilitando as builds de pré-lançamento, né, então, ele vai trabalhar dentro do canal de produção e defino aqui qual é o horário, né, de produção do meio ambiente. Então, no caso aqui, das 8 às 17. Então, dentro desse horário, ele não vai fazer, não vai instalar nem reiniciar o equipamento. Após isso, a gente já pode, então, definir algumas, algum período de deadline, né, realmente para forçar o equipamento a ser reiniciado. E, no monitor, a gente vê, então, o status, né, então, a gente vê ali os dispositivos que já receberam a política e também o status do Windows Update de cada um dos dispositivos, né, então, a gente vê a informação sobre a última vez que o dispositivo fez check-in e a última vez que ele fez scan do serviço de Windows Update. Aqui, também, a gente consegue realizar operações, né, dentro dos anéis. Então, a gente pode pausar, reiniciar um tipo de atualização que foi, vamos dar um exemplo aqui, né, a gente teve um problema com algum update e esse update, então, a gente resolveu efetuar o pause daquele anel justamente para que aqueles equipamentos não fossem impactados. Quando eu faço uma pausa, ele fica ali em pausa, então, por até 35 dias, a gente consegue estender isso, né, usando a interface do Endpoint Manager. e esse recurso, então, está disponível tanto para as atualizações de qualidade quanto para as atualizações de recurso. Também a gente consegue desinstalar, né, então, eu consigo para esse grupo aqui de máquinas ir lá e realizar a desinstalação da última atualização de recurso ou da última atualização de qualidade que foi entregue. outro ponto importante que a gente consegue visualizar aqui, né, nessa parte, é realmente, além de ter acesso aqui a todos os rings que estão configurados, a gente vê, é, tem uma visão geral, né, com relação ao período de adiamento de todo o ambiente, tem uma visão sobre como que está, se os recursos, né, estão pausados ou se estão ativos, né, tanto com relação à atualização de recursos quanto as atualizações de qualidade. Bom, o próximo item que a gente vai verificar aqui são as políticas de atualização de recursos. Então, ali, basicamente, o que eu mostrei, apesar de a gente conseguir adiar, né, a parte de atualização de recursos, idealmente, a gente, hoje em dia, não recomenda que seja utilizado o adiamento de atualização de recursos por esse caminho, então, utilizem mais para adiamento de atualização de qualidade, e agora eu vou mostrar como tratar as atualizações de recursos, né. Os requisitos são mais ou menos similares, né, então a gente tem aqui, adicionalmente, que o dispositivo, além de estar inscrito no Intune, ele seja um dispositivo Azure AD híbrido ou Azure AD joined, a telemetria, que é o mesmo requisito, as versões de sistema operacional que suportam, e além disso, é a questão aqui de licenciamento de Windows 10 Enterprise. Vamos para a demo. Então, vamos mostrar aqui algumas políticas de atualização de recursos, então, por exemplo, eu criei uma política aqui para atualizar um grupo de máquinas, nesse caso, esse grupo Windows 10 20H2, ele vai ser atualizado para a versão 20H2 do Windows 10, e aqui eu configurei para ele disponibilizar a atualização o mais rápido possível, seja assim que o equipamento fizer o check-in com o Intune, ele vai receber essa política e depois ele vai seguir o fluxo ali do serviço de Windows Update para baixar a atualização. O próximo cenário, a gente criei aqui para fazer uma atualização para 21H2, ao que, ao invés de esperar o sync do Intune, eu optei por realmente definir uma data de atualização. e o terceiro cenário, criei aqui para o grupo de Windows 11, então, a gente consegue definir aqui todos os equipamentos que fazem parte desse grupo, vão ser tão diretamente atualizados para o Windows 11, lógico, se forem compatíveis, e aqui a gente está utilizando um outro recurso, que é o recurso de distribuição de forma gradual, então, eu defino quando começa a distribuição, quando finaliza e qual que é o intervalo entre esses grupos, então, basicamente, para o grupo que foi assinalado essa política, o Intune vai dividi-los em agrupamentos menores durante o intervalo que você pré-definiu aqui. E a gente tem uma informação importante também, então, assim como eu defini as atualizações de recursos aqui para versões específicas, Windows 10 e Windows 11, ele já me traz também no portal a data de término de suporte para cada uma dessas versões, tá? Então, aqui direto do Endpoint Manager a gente já pode acompanhar isso e aí, conforme for chegando perto do período de final de suporte, já planejar, então, a entrega de uma versão mais recente. Como comentei, para todos ser muito importante tentar a telemetria e também a parte de insight de dados do Windows Update. Então, antes da gente habilitar a telemetria, primeiro eu vou habilitar aqui a parte do monitoramento de integridade do Windows, para que ela inclua os dados de atualizações do Windows Update. E aí, com isso, além dos dados que eu mostrei para vocês, dos relatórios que a gente viu ali dentro dos monitores, a gente vai ter alguns dados mais interessantes. Aqui a gente consegue ver por anel de atualização, quantos dispositivos tiveram erro, falha, ou dispositivos bem-sucedidos para cada um dos anéis. também a parte de falha, então, se tiver ocorrido alguma falha em atualizações de recursos para cada um dos agrupamentos aqui, a gente tem uma visão dentro desses relatórios. além disso, a gente tem uma visão geral sobre o status do ambiente como um todo, então, um gráfico com o status de implantação de todos os anéis de atualização, uma visão do dispositivo e outro com a visão de usuários. Quando aquela ele perfil de configuração que aumenta realmente a informação coletada para o Intune, ele alimenta os dados desses novos relatórios, então, aqui a gente consegue trazer, mostrar com mais detalhes algumas informações sobre como está o status de atualização de recursos do Windows. aqui eu gerei um relatório, atualizei o relatório e aí eu consigo ver, então, de acordo com cada um dos perfis qual que é o status. E a gente tem um outro aqui que é um pouco mais detalhado, onde a gente seleciona qual que é o perfil de atualização de recurso que eu desejo gerar um relatório que gera aqui na hora para fazer uma análise de um troubleshooting ou realmente entender ali acompanhando o status de implementação dessa atualização. Bom, além desses recursos, a gente tem mais um que é importante trazer aqui para vocês, que são as políticas de atualização de qualidade mais para o cenário de expedite, né? Então, para que serve esse cenário, para que serve esse novo recurso? Recurso de expedite não é para o cenário de ciclo de atualizações mensais ali, que é o mais comum, mas sim quando a gente pensa no cenário de um zero day, né? Então, saiu alguma atualização emergencial da Microsoft e você gostaria de atualizar o seu parque de forma mais acelerada, né? E não esperar realmente o ciclo de sincronismo ali do Intune com os períodos de adiamento tradicionais. Realmente, você gostaria de instalar ali atualizar o seu parque todo em um intervalo menor, né? Então, para permitir, como que isso funciona, né? Para que isso aconteça, basicamente, o Intune envia uma notificação para o serviço de notificação de push do Windows, né? E, através disso, o próprio cliente, então, acaba fazendo, forçando, né? Recebendo a política com mais urgência do que receberia naturalmente e, na sequência, entrando em contato ali com o Windows Update baixando a atualização. Podemos mostrar isso para vocês. E aqui. Temos aqui essa atualização de qualidade, criar um perfil. Coloco o nome do perfil. E aqui eu defino, então, de novo, o cenário de Zidro de Zidro. Então, eu quero escolher qual o cumulativo que eu desejo que seja instalado com mais celeridade no meu ambiente. Então, vou selecionar aqui o último, né? De abril. E quantos dias o equipamento seja, até que o equipamento do usuário seja reiniciado. De novo, esse é um cenário de emergência, então, por isso que a gente não tem muitos dias aqui de opção, né? Então, zero dia, um dia, dois dias. Vou deixar aqui como um dia. e a gente ligaria isso aqui, assinalaria para o grupo dessas máquinas. Por exemplo, esse aqui tem 2004. Bom, então, essa é uma forma de disponibilizar uma atualização que tem uma necessidade de instalação mais rápida para o ambiente, tá? Bom, e além dos relatórios que a gente tem dentro do Intune, né? Como eu já mostrei aqui dentro do portado do Endpoint Manager, que são aqueles relatórios, os monitores, né? E os relatórios um pouco mais avançados, a gente também pode usar a opção de conformidade de atualização ou update complice, que é um relatório adicional, ele não faz parte ali da solução do Endpoint Manager, mas que para esse cenário de Windows Update for Business poderia ser utilizado. Então, no caso desse relatório, a gente vai trazer informações sobre as atualizações de qualidade, as atualizações de recurso, informações também sobre o Windows Defender, antivírus para dispositivos, e ainda informações sobre largura de banda para dispositivos configurados ali com recurso de otimização e entrega. Falando de pré-requisitos, então a gente fala de novo aqui de Windows Professional, Education, Enterprise, e aí ela traz também os dados, tanto de canal semestral, quanto dos recursos novos aqui que a gente mencionou, também precisa habilitar a telemetria e preciso ir para equipamentos ali que tem a versão Windows 10 acima da 18.03, por padrão, até por questões de privacidade, os nomes dos dispositivos não aparecem por padrão, mas a gente pode forçar isso através de políticas, tá? E um ponto importante, quando você habilita a conformidade de atualização, como ela é baseada ali nos dados de telemetria, de diagnóstico do Windows 10, demora um certo tempo para que os dados sejam populados dentro do portal, em média ali de 48 a 72 horas, principalmente para a primeira carga, tá? De dados. Deixa eu mostrar para vocês. vamos lá. Deixa eu mostrar o fio que a gente utilizou para habilitar a telemetria e configurar os demais itens que são importantes para o update compliance de configuração, habilitar a conformidade de atualização. A gente precisa desses cinco itens, né? Esses cinco itens de configuração são importantes para habilitar o primeiro o update compliance. Primeiro é realmente o ID comercial, Então, vem mencionando aqui, para que vocês possam habilitar o update compliance, é necessário ter uma subscrição do Azure, porque ele vai ficar hospedado dentro do recurso de informação do ID comercial dentro do update compliance para divulgar para as estações. Então, é dessa forma que o dado enviado via coleta de telemetria para a Microsoft consegue ser identificado, Então, Microsoft identifica esse dado dos seus dispositivos através desse ID comercial e move, então, para o seu portal do Log Analytics. Como que a gente pega essa informação? Eu estou logando aqui a solução. para o seu portal do Eu não sei se caiu a sua conexão, mas não ouvimos a sua voz. Estou por aqui. Estão me vendo? Agora sim. Agora normalizou. Tá, legal. Obrigado. Estou carregando aqui o portal. Acho que deu uma oscilada mesmo. Depois eu já aproveitar e mudar de rede só um minuto bem rapidamente. Obrigado. Enquanto isso, o pessoal está carregando o portal do Analytics do Marcos em si. Ele está fazendo um ajuste da alteração e já normaliza. Olá, consegue me ouvir? Sim, voltou. Tá bom, vamos ver se agora desculpem pelo inconveniente, mas espero que agora fique melhor. Bom, vamos lá. Abrindo aqui então o Log Analytics, vou abrir aqui a solução do Update Compliance. Dentro do Update Compliance a gente tem aqui a informação do Commercial ID. Então, cada ambiente, cada tenant vai ter um Commercial ID diferente. Essa informação então precisa ser copiada e adicionada nesse perfil de configuração para ser distribuído para os equipamentos. Próximo item de configuração, a gente precisa habilitar a telemetria, então pelo menos com o nível 1, que é o nível que a gente chama hoje de necessário, no passado chamava de básico. Próximo. Realmente, desabilitar a interface de acitação de telemetria, então a gente desabilita ali a possibilidade dos usuários apagarem os dados de diagnóstico. Habilita a possibilidade de identificar os dispositivos através do nome, já que essa informação é importante para vocês tratarem, acompanharem a evolução do ambiente dentro dos relatórios que realmente permitiu o processamento do update compliance. Então, esses cinco itens, a gente tem a documentação, vai estar também o link aí no final da apresentação para vocês seguirem, mas basicamente são esses cinco itens que a gente precisa distribuir para todo o ambiente ali de Windows 10 e Windows 11 para ter os dados exportados para o update compliance. agora eu vou entrar efetivamente aqui na solução. Aqui, pessoal, não vou detalhar todos os itens de relatório que a gente tem, mas chamar a atenção para os principais. Então, ele já vai trazer aqui uma visão sobre os equipamentos que precisam de mais atenção. No meu caso, são três equipamentos que estão utilizando uma versão que já não tem mais suporte. Quando eu clico nela, ele já me monta uma query aqui e traz informações mais detalhadas sobre os três equipamentos. Então, você pode utilizar esses dados aqui para trabalhar em cima e provavelmente buscar a atualização desses equipamentos. a gente tem aqui informação sobre o security updates, então, basicamente, as atualizações de qualidade estão implementadas no seu parque. Então, ele traz quais são as versões do sistema operacional e aqui a visão é sempre em relação ao último patch Tuesday, né? Então, é normal que depois do lançamento de um update todos esses gráficos desse gráfico aqui deixa de ficar verdinho, tá? Também a gente tem informação sobre as atualizações de recurso no seu ambiente e um que é bem interessante que no meu caso aqui no meu lab não vai trazer tantas informações assim, mas no caso de vocês pode trazer bastante informação legal se vocês habilitarem o recurso de otimização de entrega que é basicamente para permitir o compartilhamento ponto a ponto de atualizações de qualidade de recursos e outros tipos de apps entre dispositivos Windows vocês vão ver aqui então quanto de consumo de banda de rede vocês economizaram e qual que foi o método de compartilhamento utilizado entre cada um desses equipamentos, tá? Então, vocês vão ter uma visão geral aqui do parque como que está a distribuição de updates quando vocês utilizam o recurso de otimização de entrega. E por fim o que vocês acham que seria interessante se vocês não precisassem gastar um tempo ali de vocês para preparar pensar na estratégia de criação desses rings então como definir o ring de teste onda 1 de onda 2 de onda 3 como distribuir os equipamentos dentro dessas ondas né? Bom, a gente bem pensando nisso talvez você já tenha ouvido falar a gente fez alguns anúncios há algumas semanas a gente vai anunciar aí provavelmente o segundo semestre o recurso que a gente chama de Windows AutoPatch que é um recurso que deve fazer isso de forma automática para vocês, tá? Então, a gente não tem muita mais informação para compartilhar sobre esse recurso aqui mas vocês podem acessar essa doc ak.ms barra AutoPatch Docs para acompanhar realmente as novidades sobre esse recurso que será lançado ainda esse ano obrigado, pessoal Olá, pessoal boa tarde Marcos muito obrigado pela sua apresentação queria agradecer aí e agora nós vamos dar continuidade falaremos sobre endpoint analytics deixa eu me apresentar prazer meu nome é Waldemar Carvalho Jr eu sou do time de pré-vendas sou especialista técnico em si falaremos um pouquinho de endpoint analytics e entender o que que pode nos ajudar dentro do endpoint manager no dia a dia então a gente podemos imaginar que o que que a gente consegue fazer que o usuário se sinta melhor e não tenha más experiências em si com a máquina dela para que ele possa não esteja utilizando que a máquina que a gente tenha uma visibilidade melhor em si então sabermos em si se o hardware pode ser um hardware legado então um hardware antigo em si se ele está impactando o disco dele por exemplo impacta ou se a máquina não está preparada para novas atualizações como o Marcos explicou agora então eu preciso fazer uma atualização de sistema operacional para o Windows 11 por exemplo minha máquina está preparada para isso os softwares que eu estou utilizando estão preparados para essa máquina por exemplo tem algum tipo de impacto em se utilizar então quais são os principais problemas causados minha máquina está a atualização em si do Windows tem impactado ou algo parecido então o endpoint analista traz esses dados em si e aí o propósito é melhorar a produtividade do usuário no final e que nós de TI então o time de TI o time de suporte em si consiga trabalhar com uma experiência melhor para o usuário durante o dia a dia então algumas informações que nós temos a gente vai falar um pouquinho do desempenho de inicialização correções proativas por exemplo a confiabilidade dos aplicativos e também depois de pandemia a gente como ter uma facilidade em si para o usuário para ver se ele está pronto para trabalhar de qualquer local então se a máquina dele está pronta então não adianta somente o usuário querer se a gente se ele não tem todos os recursos para isso nessa visibilidade que nós teremos dentro do endpoint menos a gente tem alguns relatórios em si ou a parte são informações que nós recebemos de sistemas operacionais e aí onde a gente vai conseguir ver pontuações que elas variam de 0 a 100 então ali como 0 estará muito terrível ou estou indo muito bem meu score está bem por exemplo eu estou com um nível bom estou indo bem então quais são as metas que eu tenho então a gente vai conseguir ver essas visualizações dentro do ambiente do endpoint manager e como tudo isso faz dentro do endpoint manager a gente tem uma funcionalidade chamada Intune Política de Coleta de Dados então basicamente quando eu tenho ela configurada que são um dos itens iniciais que eu configuro então dentro do próprio portal do endpoint manager que eu vou até demonstrar para vocês agora como é que eu faço para habilitar esse item esse profile essa política de configuração então eu estou dentro do meu portal em si eu consigo visualizar meu portal e aí eu tenho aqui dentro de relatórios por exemplo eu consigo ver aqui dentro de análise análise de ponto de extremidade então que é o nosso endpoint analytics quando eu venho dentro de análise de ponto de extremidade eu consigo ver as possibilidades então aqui eu tenho minha pontuação em si e como eu consigo configurar para que eu consiga integrar junto entregar essas políticas para que ela comece a receber essas informações e enviar para o endpoint então eu venho dentro de configurações por exemplo nesse primeiro momento eu já tenho ela habilitada então como é que eu faria ele traz até aqui um texto então para começar atribua a política então eu já tenho uma política pronta então o Intune já traz essa política pronta eu vou clicar no meu caso aqui já está distribuída mas basicamente vocês viriam dentro de propriedades e atribuir a um grupo então eu posso atribuir a um grupo para todos os dispositivos ou selecionar um grupo de dispositivos que eu queira não preciso selecionar todos por exemplo posso selecionar um grupo e criar ondas e assim por diante então posso fazer selecionar esses grupos para que eu possa ter essas informações clicar aqui em cancelar então que eu já tenho essa política aqui já criada em si então eu seleciono essa política deixa eu até voltar novamente aqui para mostrar um item a vocês dessa política quando eu venho dentro de propriedades eu tenho um item que eu posso vir aqui em parâmetros de configuração e selecionar no meu caso atualizações do Windows igual o Barbosa até demonstrou há pouco mas no meu caso eu vou utilizar como análise de pontos de extremidade então esse item tem que estar habilitado então quando eu clico nele já vai ser habilitado já em si tá voltando aqui dando continuidade quando eu crio esse profile em si ele vai criar um serviço dentro do sistema operacional então um serviço chamado Connected User Experience and Telemetry em si e aí o que a gente tem que tomar cuidado em si é que algumas URLs como exemplo events.data.microsoft.com tem que ser liberado caso vocês tenham file caso essa máquina saia por VPN ou algo parecido ou que ela esteja dentro de uma rede local então o ideal é que ela esteja em si de alguma forma habilitada por quê porque senão você pode ter problemas em si de bloqueio ou algo parecido tá então só para dar continuidade como é que eu tenho em si quando eu mostrei para vocês no portal eu tenho algumas itens de referência então quando eu olho nos itens de referência por exemplo quando eu venho dentro aqui do portal eu vou voltar até aqui o ponto de extremidade e eu venho dentro de configuração na verdade quando eu venho em visão geral vocês olham aqui que eu tenho uma base de referência então a referência minha é 59 como eu consigo ajustar essa referência eu posso vir em configurações e dentro de configurações em si eu tenho referência e eu consigo definir essa métrica em si então eu tenho algumas definidas algumas criadas eu posso criar uma nova e aí criando uma nova eu coloco a data de hoje e eu tenho um limite de regressão então o limite de porcentagem eu posso deixar até 10 pontos por exemplo de um dia para o outro de um período para o outro por exemplo então eu tenho esses ajustes que eu consigo fazer o máximo de linha de referência que eu posso ter por tenant então eu posso criar um limite de 100 linhas então essa porcentagem então eu tenho 10% que eu consigo ajustar igual eu mostrei para vocês tendo continuidade olhando os relatórios então eu tenho alguns relatórios por exemplo de esse primeiro relatório que é o desempenho de inicialização e aí dentro dele tem algumas abas que é a pontuação de inicialização o desempenho por modelo de dispositivo por exemplo desempenho do dispositivo e o processo de inicialização são alguns relatórios que eu tenho então esses relatórios a partir do momento que ele recebe aquele profile a máquina tem que ter um primeiro restart para ela receber as políticas e ser assinaladas e ela pode demorar até 25 horas por dispositivo para que ela receba não que ela vai demorar as 25 mas ela pode até 25 horas a partir disso eu tenho algumas possibilidades de visualizar então se teve alguma lentidão por login ou algum impacto por GPO no momento que eu recebo então quando eu olho dentro do portal do Intune eu tenho aqui o relatório do endpoint manager do Intune eu tenho aqui em relatórios desempenho de inicialização quando eu tenho esse relatório já criado vocês podem ver que eu tenho aqui a pontuação então o que eu tenho hoje meu ambiente tem poucas máquinas então isso é um ambiente de laboratório que nós temos e a referência que ele pegou como base então aqui em referência eu posso alterar eu posso pegar todas as referências que eu tenho de organização e ele faz uma média então a referência aqui é 50 e ele não chegou eu estou quase chegando então minha pontuação hoje é 47 ele está quase chegando numa base em cima a partir disso eu consigo ter se eu for descer um pouquinho mais no portal eu consigo ter algumas métricas então visualizar como é que está então pontuação de entrada então essa pontuação de login então se eu tenho alguma lentidão para login para máquina para o usuário por exemplo se algum item de GPO que esteja impactando até o logar uma GPO que esteja impactando por exemplo e mais abaixo eu tenho algumas as tendências então as pontuações que eu recebo por inicialização por exemplo por entrada por login ou se eu tenho alguma GPO que esteja impactando então o que vai nos trazer de benefício eu conseguir visualizar em si por exemplo o que pode estar impactando para o usuário no dia a dia e aí o usuário consegue visualizar a gente consegue visualizar para que o usuário tenha uma experiência melhor quando eu olho no outro relatório em si como por modelo de performance ele tem uma necessidade que eu tenha no mínimo 10 dispositivos para conseguir gerar esse report nesse report o que ele vai trazer ele vai trazer os tipos de os modelos em si que eu tenho por máquina então por exemplo eu tenho Dell, HP, Lenovo e Positivo e assim por diante esses modelos de máquinas e aí eu tenho a marca e o modelo então eu posso ter modelo A, B, C por máquina e aqui eu posso contar eu vou ter o total de máquinas por modelo e com isso eu consigo visualizar se por algum motivo eu tenho algum impacto em si então imagina que eu tenho uma máquina X e os modelos Y e esse modelo Y em si está impactando por alguma questão e aí pode ser algum tipo de processador algum tipo por exemplo de disco que esteja impactando na inicialização então isso eu consigo trabalhar ter um trabalho por exemplo fazer uma uma análise do que pode estar acontecendo e aí o próximo item que eu tenho é por performance então por dispositivos então se vocês olharem bem aqui nesse relatório que eu mostro nesse portal então eu peguei um exemplo aqui e aí eu tenho algumas máquinas então eu tenho algumas máquinas nome de máquinas eu tenho as empresas por exemplo aqui eu tenho uma satélite que é da Toshiba e aqui o interessante é que ele me traz o disco então o disco nesse caso é o SSD olha quantos segundos demora para a máquina iniciar 17 segundos e a gente vê aqui outros exemplos que a máquina demorando 115 segundos então se percebe então se percebe que pode ser o disco que esteja impactando que ela está iniciando muito rápido então os outros itens por exemplo não tem nenhuma GPO que esteja impactando por exemplo o core pode ver aqui que ela está demorando 210 segundos quando eu olho em SSD é zero por exemplo então se analisa aqui ó se eu olhar aqui essa última máquina que é uma Dell Inspiron por exemplo também é SSD demorando 8 segundos para inicializar e o restante não está demorando nem um segundo está como zero o resultado então isso traz uma visibilidade muito melhor para que a gente consiga trabalhar entender qual pode ser o problema que esteja acontecendo e o usuário tem uma facilidade em si para ligar a máquina e ele vai ter uma experiência muito melhor tá outro passo outro item é o processo de inicialização então nos processos de inicializações eu vou ter todos os meus processos estão inicializando e aí eu vou ter o total de dispositivos em si que eu posso isso pode impactar negativamente a experiência do usuário porque se eu olho um item eu posso ter algum item por exemplo que a quantidade de dispositivos que tem então aqui eu tenho X dispositivos e aqui eu tenho o delay o total de tempo em si que esteja demorando isso daqui em si pode ser que esteja impactando de alguma forma então por exemplo 43 minutos por exemplo está demorando mas aí ele pega uma média um total de delay então isso daqui acaba sendo uma visibilidade que nós temos dentro do portal do Intune do Endpoint Management junto com Endpoint Analytics para saber qual que é a porcentagem de delay que poderia ter isso pode ajudar muito no dia a dia em si para o usuário e aí acaba melhorando nossa experiência o próximo item que a gente tem é correções proativas então imagina que eu tenho que eu já saiba que tem algo que esteja acontecendo no meu ambiente em si e aí a partir disso que eu já saiba o que esteja acontecendo eu consigo tomar uma ação então isso pode nos ajudar bastante então nós temos scripts podemos executar scripts por exemplo para ter a correção em si de problemas comuns entre aspas comuns então acaba essa parte de correções proativas do script utiliza já o Intune então a extensão de gerenciamento do Intune em si para executar esses dispositivos precisam ser gerenciados pelo Azure AD ou pelo Azure AD então eles são gerenciados então tem algumas suportabilidades de sistemas operacionais como Windows 10 ou 11 Enterprise Pro Education em si eles precisam ser gerenciados e se eu estiver utilizando co-gerenciamento versões do 1903 do Windows 10 em diante Windows 10 ou Windows 11 que são mais novos em diante o que é interessante que nós temos esse portal em si o Docs alguns scripts já pré-pronto para isso e onde que eu vejo essa possibilidade dentro do próprio portal do Intune aqui no mesmo portal dos relatórios eu tenho aqui correções proativas quando eu olho em correções proativas por padrão a Microsoft em si nós já disponibilizamos dois scripts por exemplo então alguns serviços em si de Office o Start Shop de Office C2R em si e também a parte de Group Policy Updates Tale então em si ele já por padrão a Microsoft já deixa criada então ele vem desabilitado ou podemos criar novos scripts então eu posso vir aqui na opção criar pacote de scripts vou definir um nome por exemplo como Endpoint vou colocar Endpoint Analytics por exemplo e aí eu vou ter quem é que está criando então o usuário que eu estou logado que está criando vou clicar em avançar e aqui eu posso selecionar um script de detecção e também posso selecionar um script de correção então um script que detecta o problema que eu tenho por exemplo que esteja acontecendo ou e o script que vai corrigir também esse problema o que é interessante que eu posso executar esse script logando as credenciais de logon posso ter que ele valide ser um script assinado ou não e também ser um script que tem que executar em formato 64 bits ou não então a partir disso eu consigo criar um script e atribuir esse script a um grupo em si de usuários e fazer o deploy desse script igual o script que nós já temos criado aqui então um script que já está pronto já foi criado então por padrão ele já visualizou já trouxe o retorno para nós de problemas que encontraram foram 53 nenhum problema encontrado então zero problemas e aqui ele poderia dizer se a porcentagem de problemas que foram encontrados ou algo parecido em dispositivos quando eu entro em monitorar eu consigo ter os status então aqui eu consigo ter status de problemas que foram corrigidos ou não então nesse caso a gente não tem problema não tiveram problemas erros em si conhecidos mas eu poderia ter informações de itens que já conheciam os erros que já conhecidos e já serem corrigidos já pela própria ferramenta então isso acaba no dia a dia nos ajudando mais ainda para que o usuário em si tenha uma melhor facilidade em si e não tenha visibilidade desses problemas o próximo item é a parte de confiabilidade do aplicativo então em muitos casos as pontuações que a gente tem de confiabilidade do aplicativo ele traz uma média ponderada desses aplicativos em si então isso dele vai trazer a frequência em si que teve pode ter alguma frequência de falha e aí você vai ter uma amplitude em si do aplicativo impactar no dia a dia do usuário então a gente consegue ter visualizações de desempenho do aplicativo por modelo também dispositivo por dispositivo e por versão do sistema operacional quando eu abro aqui o próximo item eu consigo visualizar por exemplo qual é a score qual que é a pontuação que eu tenho então ele traz aqui do mesmo formato eu tenho a minha linha de base minha referência meu baseline e logo abaixo ele vai trazer meus aplicativos então quando eu vejo isso daqui eu consigo ter os aplicativos que eu tenho por exemplo e a média de tempo que ele tem de duração em si então isso eu posso ver problemas em si de duração do total de uso então quanto tempo ter utilizado a média o total de falhas e o tempo média de falha então imagina que eu tenho uma aplicação com a versão 10 por exemplo e essa versão dessa aplicação tem impactado os usuários e a gente percebe também que a versão 11 ou 10.1 já melhorou o problema que a gente teria com os usuários então a gente consegue visualizar aqui no caso então tenho os dias ativos então o total de dias os últimos 14 dias a duração total de uso o total de falhas por exemplo e uma média em si de falhas então pegamos o exemplo aqui desse executável devenvy por exemplo ele traz a média de 40 dispositivos então os dispositivos ativos 40 olha o total 138 horas por exemplo que nós tivemos em si de falhas então foram um total 14 falhas e aí teve uma média das falhas de 13 horas então isso pode impactar por exemplo no usuário dele utilizar e aí a gente consegue trabalhar junto com o desenvolvedor entender por que está acontecendo fazer um troubleshoot e ter essa correção e isso acaba ajudando muito nos chamados para o suporte e olha que interessante então aqui eu tenho versões de aplicação então tem uma aplicação que é a versão por exemplo 421 225 255 ela só teve dois aplicativos nos últimos 14 dias dois crashes reparamos que nessa versão que é o final 345 já teve 46 e percebemos que a versão mais nova já corrigiu diminuiu para 4 por exemplo então isso então eu tive só dois dispositivos foram crachados e isso consegue mostrar que pode ter sido uma versão em si que impactou algum erro na versão que trouxe essa informação em si dizendo que o usuário teve mais problemas aqui eu tenho por modelo o dispositivo então pode ser algum problema específico naquele modelo então pode ser que o hardware pode ter vindo a fabricação do hardware e se impactado então eu tenho um HP ProBook 450 que ele teve 23 dispositivos com 15 horas em si então isso aqui pode ter sido algum ou pode ter sido até algum drive que esteja impactando ou algo parecido então eu consigo ter por modelo no próximo item eu consigo ter por dispositivos em si então eu consigo separar por dispositivo então tem dispositivo 1, 2, 3, 4 e assim por diante e aqui eu tenho o total de crashes então eu tenho o total de aplicativos crechados nos últimos 14 dias então foram 63 dispositivo 1 71 dispositivos 2 e aqui eu tenho uma média em si um score que eu tenho a quantidade de horas então isso eu consigo trabalhar bem em cima disso para ter uma visibilidade maior do que vem acontecendo no no minha aplicação em si e no próximo item no próximo grafo eu consigo ter uma avaliação em si mais detalhadas então alguns eventos e falhas desse aplicativo por tempo uma linha de tempo em si por um período então eu tenho do início por exemplo da data do dia 26 de janeiro até dia 31 e a gente percebe que teve um período de alguns dias aqui de dois dias por exemplo que não tiveram falhas pode ser que foi um final de semana ou pode ser por exemplo aqui é final de mês ou algo parecido que a máquina não esteja ligada e não se percebeu mas conseguimos ter um gráfico para ter um entendimento melhor no próximo item a gente vai falar um pouquinho do trabalho a partir de qualquer local então é um item que a gente vem conversando muito com os clientes por quê? porque isso nos traz uma visibilidade de como que o usuário pode trabalhar melhor nesse ambiente híbrido nesse momento após esse tempo de pandemia e como nós podemos deixar o ambiente já pronto para isso então nisso eu tenho aqui a pontuação em si se eu mostrar aqui no portal do próprio do próprio endpoint analytics num ponto de extremidade eu tenho trabalho a partir de qualquer local então o trabalho a partir de qualquer local eu tenho aqui minha pontuação então minha pontuação está bem alta está bem interessante e a minha referência é 51 aqui ele traz alguns insights e recomendações então ele fala assim os 100% dispositivos cogerenciados se eles moverem então a carga eu vou ganhar mais 13 pontos e aí eu chegaria 100 pontos por exemplo eu chegaria no total então o que que falta para melhorar então o gerenciamento de nuvem então nem todos os meus dispositivos estão gerenciados pelas nuvens provavelmente somente pelo configuration manager e pro visionamento da nuvem então o Windows AutoPilot então meus dispositivos não estão prontos para utilizar o Windows AutoPilot em caso de algum item tá quando a gente olha esses itens nessa aba o Windows eu consigo visualizar aqui todos os meus dispositivos e o que acaba sendo interessante eles estão preparados para atualização para o Windows 11 o que que nos traz de benefício isso porque o Windows 10 ele tem um suporte até 2025 porém a gente consegue ver o porquê que não está preparado para o Windows 11 então eu posso ver aqui como não compatível devido ao TPM por exemplo então o Trust Platform Module em si ele não está não tem não é suportado para a versão desses dispositivos tá as próximas abas eu tenho identidade de nuvem então eu consigo visualizar se ele é gerenciado já pela nuvem por exemplo então eu tenho é ingressado no Azure AD híbrido ou ingressado apenas por exemplo só na nuvem então eu consigo visualizar no Azure Active Direct então eu consigo visualizar meus dispositivos em si então eu tenho aqui os que são gerenciados no Azure AD esses outros não são gerenciados e não conseguem trazer a informação se não são gerenciados quando eu olho gerenciamento de nuvem em si eu consigo ver com mais detalhes de qual é a aplicação então eu consigo ver que o Intune e o Configuration Manager em si então o co-gerenciamento que eles são gerenciados alguns dispositivos workload só está apenas para o Intune e por último a parte de provisionamento de nuvem eu consigo ter essa visibilidade se eles estão provisionados estão prontos para serem gerenciados pelo Windows AutoPilot em alguns vídeos anteriores no nosso canal do YouTube nós temos mais detalhes falando sobre o Windows AutoPilot vocês conseguem seguir para validar se entender um pouco mais do assunto de Windows AutoPilot tá então eu demonstrei sobre a parte do Windows 11 dos relatórios e por hoje são essas informações que eu gostaria de trazer a vocês pessoal e eu agradeço muito essa oportunidade e um muito obrigado agora com a nossa amiga Fernanda Cisnano obrigada Valdemar obrigada Marcos também pela apresentação de vocês então pessoal vou me apresentar eu sou a Fernanda Cisnano e eu sou engenheira aqui no time de Modern Experience no Fast Track Center tá hoje eu vou estar falando com vocês sobre essa nova aplicação que está disponível no portal do Endpoint Manager que seria o Remote Help ou Ajuda Remota se a gente voltar lá para março de 2020 com o início da pandemia muitos de nós os trabalhadores tivemos que mudar completamente a nossa forma de trabalho ficar 100% remoto trabalhando nas nossas casas e com todas essas mudanças ao mesmo tempo as organizações tiveram que lutar para tentar manter os empregados produtivos e manter os seus negócios funcionando então com esse aumento de trabalhadores remotos eles precisavam encontrar rapidamente soluções para ajudar os funcionários a gerenciar esses problemas técnicos em seus dispositivos já que eles se encontravam em casa e não mais no escritório e assim o nosso time da Microsoft nosso time de produtos desenvolveu o Remote Help ou Ajuda Remota que é uma solução de assistência remota baseada em nuvem que irá capacitar os funcionários de Help Desk a oferecer suporte de uma forma mais segura aos usuários de dispositivos Windows ele é um aplicativo complementar premium que funciona diretamente com o Intune com ele usamos controles de acesso baseados nas funções do Intune que seriam as funções R-back onde conseguimos definir o nível de acesso permitido pode ser instalado em dispositivos registrados ou não no Intune e aí mais na frente eu vou seguir com esses passos detalhamento dessas opções então vamos falar de os pré-requisitos então como que eu consigo usar utilizar o Remote Help hoje vocês precisariam de uma licença do Microsoft Intune uma licença complementar de ajuda remota que no caso todos os funcionários de Help Desk precisariam de uma licença assim como aqueles que irão receber suporte e aí vocês conseguem encontrar mais informações aqui nesse link no aka.ms premium add-on docs ele está disponível para o Windows 10 o Windows 11 né e só relembrando que ele é um aplicativo de ajuda remota para dispositivos Windows 10 para o Windows hoje desculpa falando de requisitos né para começar a utilizar o ajuda remota né eu diria que inicialmente seria habilitar porque por padrão né ele vem desabilitado dentro do portal do Microsoft Endpoint Manager e aí tanto o usuário que necessita de ajuda assim como funcionário de Help Desk eles vão precisar logar na organização com uma conta do Azure AD né para começar a utilizar a ajuda remota ele é disponibilizado também a opção de se utilizar a ajuda remota em dispositivos não gerenciados pelo Intune mas aí precisa ser habilitado também porque por padrão né ele vem desabilitado como recursos adicionais né da solução eu diria que nós temos avisos de conformidade que seriam né antes de do usuário de Help Desk se conectar ao dispositivo de um usuário remoto né ele tem uma visibilidade um aviso sobre a conformidade daquele dispositivo então se um dispositivo não estiver conforme eles são alertados né esse alerta ele não vai impedir né de que a sessão remota prossiga porém né fica aquele alertas aquela transparência sobre o risco de de uso de informações confidenciais durante aquela sessão tá então pensando no cenário de não conformidade né um funcionário de Help Desk ou um administrador de TI com as permissões né RBAC dentro do endpoint manage ele pode sim tomar medidas imediatas né para deixar aquele dispositivo em conformidade por exemplo né se a organização exigir que os hard drives sejam criptografados eles poderão estabelecer nessa sessão de ajuda remota com o usuário e habilitar remotamente o BitLocker para fazer a criptografia né então lembrando que aí eles precisariam das das permissões né RBAC dentro do endpoint manager e sobre a conformidade os dispositivos que não estão registrados no Intune já que eu mencionei que a gente consegue sim né iniciar uma sessão remota em dispositivos não registrados todos os dispositivos não registrados eles vão estar sendo relatados como não conformes né pois eles não estão registrados então o Intune não tem visibilidade do status da conformidade e aí um outro recurso né excelente que nós temos seria a questão do controle de acesso baseado em função né os administradores eles podem exigir essas regras né do do ABEC esse nível de permissão baseado né no funcionário help desk um cenário um cenário por exemplo né seriam né em organizações onde eles têm diferentes níveis de help desk então diferentes tiers né de help desk e aí no caso nível 1 né eles apenas têm a permissão de visualização o nível 2 já teria aquela permissão de tomar controle né do dispositivo e o nível 3 já teria uma opção também que seria uma permissão de elevação de privilégio tá então como eu já falei elevação de privilégio é sim também um outro recurso disponível com ajuda remota então quando necessário né um alce um um usuário de help desk com essa permissão né ele consegue sim fazer a elevação de privilégio um outro recurso que nós temos seria monitorar as sessões de ajuda remota ativas e exibir detalhes das sessões anteriores né então a gente encontra isso disponível dentro de lá do centro de administração do Microsoft Endpoint Manager então a gente tem essa visibilidade dos relatórios só lembrando que dispositivos não gerenciados né auditoria e relatório sobre as sessões elas serão limitadas tá e aí eu na gente colocou aqui vamos dizer as etapas quantos steps vocês precisariam para começar a utilizar ajuda remota né então primeiro seria configurar o step 1 como eu falei ele não está habilitado então precisaria ser habilitado o step 2 né configurar as funções de abec a nível de né de divisão controle elevação o step 3 seria a permissão a nível do aplicativo né e o step 4 seria baixar o aplicativo e iniciar a sessão e aí eu vou agora mostrar para vocês onde que vocês fariam todas essas ações então voltando ao step 1 que seria habilitar ajuda remota vocês vão encontrar isso dentro do portal do endpoint manager tá endpoint.microsoft.com vocês iriam na opção de administrador de locatários e aí vocês vão ter aqui o remote help na parte de configurações habilitar ajuda remota ele estaria desabilitado né como aqui o meu tênis de laboratório eu habilitei e aí temos também a outra opção né como falei teria que habilitar a opção para fazer permitir ajuda remota em dispositivos não registrados então se for uma opção da organização vem aqui e faz a permissão também com o step 2 nós temos atribuir usuários ou grupos a função de airbag né por padrão nós temos funções buildings né de helpdesk essa função ela já inclui essas opções de oferecer remote assistance mas caso haja alguma necessidade diferenciada pode sim ser criada uma uma função customizada tá referente ao remote assistance tá só lembrando que teria que habilitar a opção de remote assistance dentro dessa função eu até criei uma personalizada mas como falei existe já uma helpdesk building e aí dentro dessa mesma função que estaria criando pra o helpdesk temos também a parte do aplicativo onde nós iremos dizer que sim poderá tomar o controle da máquina ou apenas terá opção de visualização e também a opção de elevação então tudo isso ele essas opções elas podem ser customizadas dependendo da necessidade então no cenário onde há diferentes níveis de helpdesk iriam ser criadas conforme e atribuindo os grupos conforme for as necessidades e também tem nessa mesma nessa mesma função a questão de reports né onde se poderá dar visibilidade dos reports referentes ao remote assistance permitir que faça updates ou apenas ter leitura o step 4 seria baixar o aplicativo de ajuda remota então a versão mais recente do aplicativo ele se encontra no link do aka.ms download remote help então os usuários que por si só já tem as permissões de poder baixar aplicativos eles irão conseguir se forem nesse link e iniciar o download os administradores do Intune vocês poderão estar enviando esses de disponibilizando essas aplicações diretamente nos dispositivos registrados através utilizando a função de Windows 3.2 e aí o quinto step seria solicitar iniciar a ajuda remota que aí nós vamos estar falando aqui mostrando nesse demo onde nesse demo no lado direito da tela isso aqui que está mostrando é a usuária de remote help help desculpa onde ela vai em dispositivos localiza o dispositivo que solicitou ajuda e aí inicia a sessão remota então o aplicativo já existente na máquina inicia-se onde ela gera um código e o usuário que necessita de ajuda ele também vai precisar se autenticar usando uma conta de ajuda da organização e irá inserir o código para iniciar a sessão então ambos vão ter visualização de quem está solicitando estará dando aquele suporte então irá trazer informações como a foto o nome da empresa o domínio verificado se todas essas informações estiverem disponíveis no perfis da organização eles vão ter visualização então essa primeira sessão eu iniciei apenas dando habilidade de visualização então foi um pouquinho rápida mas o usuário de helpdesk ele apenas teve visualização da máquina do usuário do usuário remoto e aí agora a gente vai iniciar aqui vou mostrar também é iniciando uma outra sessão onde o usuário de helpdesk ele vai ter controle total da máquina tá e aí gera um novo código o usuário remoto irá inserir esse código e aí o usuário de helpdesk ele terá dessa vez um controle mesma coisa irá mostrar e ele apertou para take for control e aí o usuário remoto precisa permitir ou decline essa sessão remota então como ele permitiu o usuário de helpdesk vai conseguir ter foi um pouco rápido mas ele conseguiu abrir aqui o file explorer tá da máquina do usuário remoto e aí já sim estou encerrando essa sessão remota e vamos iniciar aqui uma outra demonstração que seria um cenário contrário eu vou simular o usuário remoto tentando dar suporte a um outro usuário nesse caso ao próprio usuário helpdesk tá onde o usuário remoto ele gera um código e aí o usuário de helpdesk irá inserir o código dessa vez ele está sendo ajudado né só que só que o usuário remoto não tem o nível de permissão né lá dentro da organização de iniciar uma sessão remota então ele pega o erro de a sua né parece que você não tem a permissão correta para iniciar essa sessão remota então não é permitido uma vez né que ele não tem permissão então temos esse controle da ajuda remota está sendo disponibilizada apenas para quem tem o nível de permissão para iniciar uma sessão remota só um minutinho vou passar para o próximo desculpa não foi bom e a outra parte que eu queria acrescentar é a opção de como eu mencionei antes de monitoramento então dentro do portal do Microsoft Endpoint Manager vocês têm visibilidade né de monitoramento se como esse é uma um tênis né apenas de laboratório eu não tenho muita informação aqui mas por exemplo no ambiente de vocês se estiverem sessões ativas vocês estariam visualizando as sessões ativas atuais aqui no momento tendo essa visibilidade assim como o tempo médio de sessões que ocorreram o total de sessões né vocês têm essa visibilidade esse monitoramento aí do lado de vocês relatórios seria aqui no mesmo parte de administradores locatários temos aqui sessões de ajuda remota então nós trazemos né todas as sessões que foram realizadas nós mantemos né essas sessões por 30 dias tá então a Microsoft registra essa na verdade uma pequena quantidade de dados da sessão né para monitorar a integridade do sistema de ajuda remota então seriam as informações como hora de início e término da sessão quem ajudou quem em qual dispositivo né os erros decorrentes da própria ajuda remota como desconexões são esses erros na verdade eles são armazenados no dispositivo do usuário que compartilhou né e do visualizador então os recursos usados dentro do aplicativo como somente exibição ou elevação essas informações elas são armazenadas nos servidores por 30 dias tá então acho que é isso se vocês tiverem alguma pergunta podem mandar aí no Q&A tá e a gente está aqui para ajudá-los obrigada Obrigada Fernanda e olá a todos o meu nome é Tânia Lima hoje eu irei falar sobre duas funcionalidades muito úteis para administradores de dispositivos Windows MDM uma delas é a coleta de diagnóstico e a outra é a localização de dispositivos Windows começando então com a coleta de diagnóstico que é uma ação remota que o administrador pode executar a partir da consola do Intune sem qualquer dependência ou interação com o usuário os logs coletados eles ficam disponíveis na consola do Intune até 28 dias após serem capturados e para cada dispositivo nós podemos ter até 10 conjuntos de logs sendo que quando o 11º for recolhido o mais antigo será eliminado ainda que não tenham passado os 28 dias os logs eles podem ser coletados individualmente ou até 25 dispositivos simultaneamente aqui há alguns requisitos os dispositivos eles terão de ser gerenciados pelo Intune podendo ou não ser co-gerenciados precisam pelo menos do Windows 10 1909 ou Windows 11 o HoloLens 2 é suportado também desde o 20.4 o administrador deverá ter as permissões adequadas claro para executar esta ação estes dispositivos eles deverão ser corporativos então dispositivos pessoais não são suportados e finalmente o dispositivo precisa estar online no momento da captura demonstrando então qual é que é a experiência do administrador quando executa a coleta de diagnóstico aqui na consola do Intune com um administrador que tem as permissões necessárias a primeira coisa a verificar é que a coleta de logs ela está habilitada no Tenant e vemos que efetivamente está habilitado seguida podemos então encontrar o dispositivo para o qual nós queremos coletar os logs neste caso eu irei usar esta máquina Windows 11 e selecionar a opção coletar o diagnóstico e confirmar a minha seleção dependendo do dispositivo velocidades de rede etc normalmente demora alguns minutos até os logs estarem disponíveis aqui para a nossa demo eu acelerei o processo indo agora à secção diagnóstico do dispositivo eu vejo aqui as várias coletas eu vou aqui baixar a última delas portanto ele vai eu vou aqui baixar e vou depois extrair estes arquivos e só para nós darmos uma olhada rapidamente eles estão esses arquivos nós até recentemente introduzimos algumas melhorias eles estão numerados estão nomeados para facilitar a encontrar eu aconselho a explorarem tem event viewer tem registry tem output de alguns comandos enfim tem vários logs que nós esperamos que sejam úteis em cenários de troubleshooting algo muito importante também e apenas para reforçar nenhum arquivo de usuário é cedido durante este processo então muito importante isso também passando agora para o último tema da nossa sessão de hoje como localizar dispositivos Windows através da consola do Microsoft Endpoint Manager neste caso do Intune novamente trata-se de uma ação remota que permite ao administrador visualizar no mapa a localização do dispositivo Windows o requisito crítico neste cenário é que o serviço de localização ele esteja habilitado no dispositivo se esse serviço não estiver habilitado não será possível obter a localização caso durante o Out of Box Experience ou mesmo mais tarde o serviço de localização não tenha sido habilitado é possível fazê-lo posteriormente através de um perfil de configuração como iremos ver de seguida um ponto também importante é que a localização ela nunca é coletada pelo Intune sem que o administrador explicitamente execute esta ação demonstrando então a localização de dispositivos Windows aqui eu tenho um dispositivo Windows 11 e como iremos verificar o serviço de localização nesta máquina ele está desativado portanto vemos aqui que o serviço está desativado e antes de nós conseguirmos visualizar a localização na consola do Intune nós precisamos habilitar esse serviço e iremos fazê-lo com um perfil de catálogo de configurações eu vou aqui criar um novo perfil para o Windows 10 e posterior vou escolher catálogo de configurações vou colocar um nome e uma descrição e agora sim eu vou adicionar a configuração necessária eu vou pesquisar por localização e na categoria privacidade eu vou escolher a configuração esta aqui primeira permitir que os aplicativos acedam o local vou selecionar vou configurar com o valor forçar permitir e aqui para efeitos desta demo eu vou atribuir este perfil a todos os meus dispositivos assim que este perfil for aplicado e nós podemos agora confirmar na máquina cliente o serviço ele será então habilitado confirmando aqui do lado da máquina Windows 11 aqui o meu serviço de localização eu vejo aqui que ele já está ativado e que tenho aqui a notificação que é gerenciado pela organização e então agora sim voltando à consola do Intune e selecionando o dispositivo selecionando aqui este dispositivo temos aqui uma opção localizar dispositivo esta última e vemos aqui no mapa a sua localização esta localização ela irá ficar disponível na consola por 24 horas e assim nós concluímos esta demo e os conteúdos que tínhamos preparado para hoje aqui em termos do nosso Q&A algumas perguntas elas foram já sendo colocadas ao longo da sessão se houve alguma questão alguma coisa que não tiveram oportunidade de perguntar nós vamos agora colocar aqui no chat um endereço de e-mail que nós monitoramos e que podem usar caso enfim alguma coisa tenha ficado por responder ou não tenham tido oportunidade de colocar deixando aqui alguma informação também relativamente à nossa próxima sessão nós vamos continuar com o tema do Windows MDM será a nossa última sessão a nossa parte 3 desta série que nós fizemos sobre o Windows MDM e ela será focada na segurança do endpoint então coisas como Microsoft Defender for Endpoint as linhas de base de segurança ou BitLocker enfim iremos focar nesses temas mais relacionados com a segurança então fiquem atentos pois brevemente nós iremos anunciar a data para essa nova para essa próxima sessão que iremos entregar temos aqui também uma lista de referências com alguns links úteis para documentação sobre os temas que foram falados hoje os temas que foram apresentados hoje então todos aqueles que tiveram oportunidade de participar no evento live ou que se registaram irão brevemente receber um e-mail com a apresentação e com o link também para a gravação que nós mais tarde iremos colocar no nosso canal de YouTube queríamos ainda por fim pedir que possam eu vou também colocar aqui no nosso chat que possam dar-nos algum feedback portanto eu coloquei aí um link para um survey enfim para nos ajudarem a alguns pontos de melhoria alguns temas que possam eventualmente gostar de ver que nós possamos trazer futuramente e que gostassem de ver portanto nós agradecíamos se pudessem então partilhar esse feedback nesse survey que nós colocamos agora ali no chat e resta-nos agradecer a presença de todos nós esperamos que esta sessão ela tenha sido útil e esperamos vê-los em breve para a parte 3 obrigada e aí 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 e aí